equipe cabecê filma entidade deitando na cama fantasma some e equipe grava o exato momento fantasma de uma menina vestida de branco some e equipe grava o exato momento lobisomem real é morto a tiros por equipe de caçadores boi tatá ataca dupla dentro do carro e terror no milharal compilado tl tá de volta com vídeos que ninguém vai saber explicar caça sobrenatural cabecê perseguição sobrenatural clou de wolf e caçada sobrenatural estão compilado de hoje top 5 aí para vocês que pediram tanto valeu inscritos raízes e se você não foi inscrito e gostar desse compilado retribua se inscrevendo e deixando um comentário compilados e investigações sobrenatural todos os dias aqui no canal agora chega de enrolação apaga a luz roda vieta e bora para o vídeo finalmente um lobisomem real foi filmado e dessa vez mortinho da silva pela equipe do canal clou de wolf vejo uma pegada cuidado onde ele foi o meu irmão tem que matar a gente e aí ó tá aí ó aí gente eu nunca que imaginar um bicho desse é feio demais igual que eu vou vergonha e se ele não levanta mais não mesmo também depois de tanta bala que tomou matamos bicho Sandro e Clemerson a dupla do caça sobrenatural estão na estrada assombrada e já começam a sentir a presença da Mãe de Ouro também conhecida como Boitatá e a gente essa estrada aqui é bem assombrada a gente já tá escutando alguma coisa estranha bem esquisito né Pia? acho que como eu falei no vídeo de dia a gente fica foi a lenda mais pedida essa estrada gente é onde o Boitatá aparece essa estrada com esse mato em volta é onde aparece o Boitatá muita gente fala sobre essa lenda em especial o seu João né a gente já fez um vídeo de dia para quem não assistiu assista o vídeo de dia que a gente explica bem a história do Boitatá aqui depois do Spirit Box confirmar que a entidade Boitatá está por ali a preocupação dos investigadores começou a aumentar terror e o que eu digo para você Clemerson eu acho assim para entrar no mato é seguro porque aquele dia ele não conseguiu pegar mais lá dentro e na cabinete será que ele não vai entrar não vai queimar o que eu falei para você eu tenho medo de ele chegar e queimar eu não sei o que ele faz eu sei tipo o cara da história que ele queima a pessoa imagina se queima o caminhonete e daí que mesmo o problema é queimar nós né pois é eu por mim se queimar o caminhonete eu não estou nem aí mas agora o problema é machucar um de nós por isso que eu estou um pouco aflito assim pela questão Clemerson que se ele aparecer aqui e machucar um de nós cara é foda entendeu é isso que eu me preocupo cara é eu sei que todo mundo quer só que eu estou torcendo que ele não apareça eu estou torcendo que ele não apareça eu não vou dizer que eu estou torcendo que ele não apareça eu queria filmar mas antes de tudo eu não quero que ele machuque nós entendeu só isso ó aquele dia eu entrando no mato acho que foi mais ou menos aqui ó Clemerson nós entramos é depois de esperar alguns minutos pela aparição quando os investigadores já estavam sem esperança de repente uma subiu muito estranho surge no meio da mata e vejam o que acontece mas como eu falo desde o começo cara eu não queria né então eu dou graças a Deus Deus me escutou que não apareceu a única coisa que eu achei engraçado foi que ele só subiu no começo né pois é ó a talantera tá bem fraca pois é a pifona eu pensei que você acabou com a bateria tá fraca né nossa já aqueceu ó escutou subiu mano agora foi perto cara foi você é louco mano o Clemerson foi perto e só subiu mano ó aqui ó Clemerson você viu que subiu mano tá subiando mano ó meu Deus do céu cara que que é aquilo mano eu vou lá eu vou lá Clemerson eu vou cara eu vou ir cara eu vou ir velho eu vou ir mano eu vou ir mano Deus me proteja Deus me proteja cara Deus me proteja cara vinha 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 cara você é louco cara você tá louco na cabeça vamo embora mano meu Deus cara meu Deus cara eu não quero fazer mal pra você eu não quero fazer nenhum mal pra você eu vou embora mano se você pensa que acabou tá enganado a entidade boitatá segue a dupla mesmo depois deles entrarem dentro do carro cuidado que ele pode aparecer em cima da árvore porque a bolinha fica bem pequenininha as vezes ele aparece ele tá subiando olha lá Clemerson meu Deus do céu eu falei isso ele tá na esquerda cara meu Deus olha lá cara aquilo meu Deus do céu cara meu Deus do céu cara meu Deus do céu ela tá vindo meu Deus do céu eu falei pra vocês eu falei tu segura segur eu falei vou gemacht eu falei vamo embora mano Oh meu Jesus Cristo, me tira e desce, mano Acelera, mano Acelera Oh meu Deus do céu, cara Oh meu Deus do céu, cara Acelera Acelera, irmão Não vá bater essa caminhoneta, irmão Eu falei, senhor Eu falei, cara Acelera, mano Acelera Eu falei pra você, cara Você tá louco, Clemerson Meu Deus do céu Ele apareceu mesmo, cara Você é louco, mano Eu falei, Clemerson, ele veio pra Ele veio Ele veio pra cima de nós, cara Eu terei pra poder, mano Pra não vir mais aqui, mano Você é louco Ele veio pra cima de nós, cara Clemerson E agora? E agora, mano Será que a gente volta? Não, não volta, não Meu Deus do céu, cara Clemerson Vamos voltar Se você acha que Olhos Famintos Só existe nos cinemas Está muito enganado O investigado paranormal Francisco Filho Do canal Caçada Sobrenatural Filmou o bicho No meio do milharal Vamos conferir o momento Ali aparece Não tô vendo nada Ué, escutou? Escuta aí Vé, olha ali pra trás Coisa fia Vé, olha ali Olha ali, olha ali Olha lá Ah, tô vendo, tô vendo Vé, o coisa fia Vé, olha ali pra trás Coisa fia Vé, olha ali Padra, coisa fia Vé, olha ali Olha ali, olha ali Olha ali, olha ali Olha lá Ah, tô vendo, tô vendo Não, coisa Vamos matar lá na frente Vé, você viu Coisa fia Era aquela Eu só vi um negócio vermelho Era um negócio vermelho Eu vi um negócio vermelho Parecia um Caramba, cadê? Eu não sei não Não sei pra onde é que foi Eu não Pode, pode, pode Então Não dá pra ver nada não Não, não dá pra ver Não dá pra ver Desse jeito não No meio do Matagal João Soares E Leonardo Do Perseguição Sobrenatural Faz uma invocação E logo tem resposta Boa noite menina Nós estamos aqui Pra tá acendendo uma vela Também fazendo uma comunicação com você Se quiser chegar próximo A equipe Próximo a nós aqui Estamos aqui no local Que você apareceu a última vez Que merda Perto do carro Pessoal, o K2 Vai estourando Oi, cara Você é doido, cara E agora, meu O K2 não para Pessoal, o K2 não para Na mão do Leonardo É louco, meu Agora essa menina Ela tá vindo, cara Pra cá Bate a lanterna lá nela Fica focado nela Olha aí, pessoal Olha lá, pessoal Essa lanterna minha é ruim, pessoal Eu tô com o celular numa mão E a lanterna na outra Não tem como eu puxar o zoom da minha Bata a tua lá, Leonardo Acende uma vela aí pra ela, Leonardo Vamos ver se ela vai se aproximar lá, pessoal Vamos ver se a menina Vai se aproximar Próximo a vela Nós vamos estar acendendo essa vela aqui, menina Se chegar próximo aqui a nós Acende uma só, Leonardo Pode Opa, caiu o K2 aí, pessoal Olha, ela tá parada lá perto do carro, meu Olha, pessoal Não sei se tá pegando Opa, caiu o K2 aí, pessoal Amém. Para você essa vela aqui. Foi assim. Estudo cara. Amém. 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 Cê é doido, Leonardo. Cê é doido, cara. Nossa, cara, olha contigo que já comeu a vela, cara. Cê é doido, cara. Nossa, agora me arrepiou tudo aqui, cara. E ele chama mais uma vez o Satanás de vestido branco. E mais uma vez a coisa aparece. Menina! Cadê você, menina? Aparece pra gente de novo? Aparece, menina! Cara, você mora no mato inteiro, cara. Aparece, menina! Olha lá, olha lá, Lúcia! De novo? Nossa, meu! Ela vai receber a vela de novo, Leonardo! Meu Deus do céu, cara! Ó, já que o carro tá ali perto, vamos pegar o Spirit Box e voltar aqui, cara. Que ela acha que não vai sumir, cara. Ah! Vamos fazer o Spirit Box, pessoal, perto dessa menina aí, cara. Vamos chegar mais próximo possível, cara. Vamos deixar ela ali, cara. A equipe cabeça está numa casa sinistra e veja a entidade fechando a porta aqui no canto esquerdo. E aí, eu, hein? E aí, eu, hein? Agora foi a vez do João Paulo se arrepiar e ver uma visagem. A casinha tem que arrumar a linha. Mano, você tá me filmando aqui? Não, tava lá pro seu, mano. Pro seu? Cara, eu vou falar muita besteira. Mano, cara, eu vi uma mão... Essa escura, mano. Uma mão fazer assim, ó. Cara, que susto. Você não tava filmando? Não tava, mano. Mano, a mão tava aqui atrás. Ela puxou assim, ó. Ela foi pra trás, cara. Rapaz, olha, não foi... Não foi... Olha aí, mano. Irmão, põe uma doida pra vir ali, ó. Sério, pra mim, tipo assim, na primeira hora, quando eu vi... E não demorou pra puxar. Você vai chegar na bicha, aí eu vi que parece uma mão, mano. Mas tipo assim, o negócio não puxou rápido, não. Foi, né? Ficou um pouco ali, mano. Reparem nesse momento, o K2 detecta a presença de algo muito forte ali dentro do quarto. O Pedro já começa a ter um mal-estar e vejam que a entidade se deita na cama. Foi muito nítido. Confiram. Ó. Calma, Pedro. Eu vou pôr aqui o K2, ó. Eu peço pra você manter a calma pra gente aqui. Tá? Estamos aqui pra conversar. Até hoje não tem nenhum relato. Não tem nenhum relato. Não tem nenhum relato que você agrediu alguém. Só queremos saber o porquê que você tá aqui. Você é antigo aqui dentro. Pessoas que já moraram aqui, relataram de você. Mas não de agressão. Então a gente queria muito saber aqui. Quem que é você que tá aqui? Mano. Você viu, mano? Você filmou isso? Filmei, mano. Ah, ó. Você filmou isso? Filmei, filmei sim. Mano. Fala louco. Ah, cama. Mano. Mas uma coisa levantou alguma coisa sentou, mano. Veja, só suja o pecado. Colabora seu tempo. Ó a senhora, mano. Paca, 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 paca. Escutando aqui, ó. Colocado. A presença tá forte aqui, mano, tá mesmo? Ele não para. Eu sei que tá aqui. Eu sei que tá aqui. Eu sei que tá aqui. Eu não vou falar, eu confesso, eu sei que levei susto, mano. Eita. Nós não vamos mexer na cama, nós não vamos mexer em nada, pode ficar calmo aqui. Você bateu foto, Perala? Bati, bati. Você tava na onde, ó, com seu barulho? Irmão, tava aqui, ó. Aqui, ó. Você tava vindo? Tava vindo. Peguei você, peguei tudo, mano. Peguei teu barulho certinho, mano. Toma aqui, pegou a cama, me mexendo. Não, porque você... Você tava virado pra ela? Tava, tava virado pra cá. Depois do seu barulho tá virando fora da cama. Então foi vindo na nossa frente. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, principalmente a galera que está agora mesmo aqui comigo no chat ao vivo. Valeu, salve aí pra vocês, galera. Muito obrigado mesmo. Vocês são mais que inscritos. Vocês já são aqui da família, tá? Muito obrigado. Moram aqui no meu coração. Tamo junto. Até amanhã e... Fui! Tchau!